Estamos aqui hoje nessa manhã de capítulo, agradeço a presença de todos vocês na nossa mídia, colocar aqui de forma pública, nós temos dois anúncios distintos aqui para comentarmos aqui da importância hoje. Quero começar de forma mais rápida, anunciando aqui esse novo reforço para o time, como foi colocado aqui por você, Janine, e pelo Portinho, que nós estávamos sendo os treinadores, então montamos um time especial, vamos dizer assim, para administrarmos aí a nossa cidade. Aqui ao meu lado a presença do Tupi, que é conhecido de todos vocês, pela pessoa, pela honradez da família que ele tem, pelo pai, que a gente tem uma consideração especial para todos, uma família excepcional, já falei isso ao lado dele, a presença aqui do senhor Hernando Fernandes, muito obrigado pela presença aqui junto com a gente, dizer a vocês da importância que nós estamos dando hoje nessa nomeação do Chocito para assumir a superintendência do Procon, um órgão importantíssimo do município, o Procon que faz uma diferença enorme na vida das pessoas, tem uma área de atuação muito importante, conversamos bastante com o Chocito e colocamos a necessidade de fazer um trabalho de crescimento para as pessoas, ajudando. a missão dele, como eu te disse, não é perseguir ninguém, ele não tem essa missão como superintendente de fazer nada nesse sentido, ao contrário, é de fazer uma fiscalização, de fazer um trabalho de orientação, de fazer um trabalho de defender o direito do nosso consumidor, dentro das regras, da lei, o Chocito que tem uma experiência administrativa e eu tenho certeza de que vem somar e muito com a administração. Vocês daqui a pouco vão poder estar aí entrevistando com ele. E o mais importante é dizer que a presença hoje do Chocito junto com a gente, ele mostra realmente que a administração está buscando essa melhoria no seu atendimento do público de uma maneira geral, de um atendimento para conseguir levar a cabo esse grande projeto nosso de fazer o melhor do atendimento do Patrocínio. nós temos certeza de que a atuação dele em frente ao PROCON, pela amizade que ele tem com todos vocês da imprensa, que é irrestrita, eu sei que todos vocês têm essa consideração pessoal com ele, vai ajudar muito. Porque o PROCON é um órgão de muito debate, às vezes nas fiscalizações que faz, precisa realmente da imprensa de forma justa para mostrar aqui, nós temos aqui muitas demandas dessas questões relacionadas aos postos de combustíveis, aos imprimercados, enfim. E o PROCON realmente precisava desse sangue novo para fazer essa atuação exemplar que tem. Eu tenho certeza que vários de vocês vão fazer um questionamento sobre a vinda política e a vinda política do Chocito. É importante ressaltar que o nosso trabalho aqui, e vou aqui me dirigir especialmente a você, o trabalho dele é para tentar fazer realmente uma soma com o grupo, para fazer um time de gente que vai realmente ajudar. Eu sempre coloquei para vocês na mídia, assim como o dia que veio, todos os demais secretários, falei, olha, está aqui o nome, eu escolhi, e se tiver algo de ruim, que seja apontado. Então, eu tenho certeza que foi uma boa escolha do ponto de vista estratégico e, na vida pública, ele tem toda uma história para dizer. O candidato a vice-prefeito ao lado do Betim, desempenhou, teve o seu papel, o candidato a ganhar luz, mas isso, o que nos soma mais a importância são as amizades que ele tem na cidade e o compromisso dele de fazer uma boa gestão. Vocês podem, diuturnamente, agora, fazer a cobrança dele. O nosso compromisso, também, até com a Justiça, com o Ministério Público, fazer a nomeação do presidente do PROCON, do superintendente, está aqui sendo cumprida. E agora, o que você lá, a frente do PROCON, possa fazer esse trabalho, como eu te pedi, fazer um trabalho de realmente exercer a fiscalização, defender o direito, com essa peculiar boa vontade que você tem, acima de tudo, com esse teu jeito tranquilo de abordar. Às vezes, a gente tem umas rupturas dentro desse órgão e eu espero que, com você lá, a gente só tenha muito trabalho. E, antes da gente encerrar esse tópico, para a gente colocar, queria que, já, de primeira mão, anunciar que, na semana que vem, dia 30, estaremos pagando o décimo terceiro salário aqui. Você que defendeu o salário do nosso repórter, muito obrigado a cada um de vocês. dizer aos nossos servidores que nós vamos ter aí essa oportunidade ímpar de estar fazendo, pelo terceiro ano consecutivo, pagando o décimo terceiro salário no dia 30 de julho. Muito obrigado a todos, né? Ah, queria convidar a todos aqui, antes de mais nada, eu tinha que ter passado logo no início, mas o Tim lembrou aqui a importância. Amanhã, estaremos entregando seis novos ônibus no CIS Paranaíba, ônibus do consórcio, que há o transporte dos nossos pacientes doentes aqui para o atendimento na área da saúde. Todos estão convidados. 9h30, nós vamos ter aí a presença de vários prefeitos, quatro deputados estaduais que fizeram nesse trabalho da indicação dos ônibus aqui. Prefeito, a vinda do Choquito já era uma pedra cantada pela empresa, não toda a imprensa, mas já estava mastigada, era só embolir. A chegada do Choquito, o senhor está fazendo com que o governo se aproxime mais da população? Eu tenho certeza de que uma pessoa com esse espírito de ouvir o Choquito, a gente pode, de uma das qualidades que todos que nós conversamos apontaram, é esse espírito tranquilo de diálogo, de conversa, de poder ouvir a população. E dentro do PROCON, nós precisávamos de uma pessoa combativa, mas uma pessoa que saiba ouvir, que tenha essa habilidade. Eu acho que a escolha do nome dele vem de somar em muito. É uma pessoa que todos nós aqui sabemos que ele é do diálogo. Ele é uma pessoa que tem essa tranquilidade do diálogo, uma tranquilidade muito firme em ouvir, e isso não significa que ele não tenha as posições dele, ele tem essas posições, mas, à frente do PROCON, ele vai defender realmente. Então, isso soma muito para o governo. O governo precisa prestar serviço de qualidade. Acho que a pessoa certa para o cargo está aqui. Está vendo dizer que a administração está no chocolate? Bom, eu sei que é uma brincadeira sua, Rodrigo, mas eu só posso assegurar o seguinte, que a vinda dele, acima de tudo, nos ajuda muito. E essa analogia do chocolate ser o prestígio, ser o chocito, então, eu já posso me considerar o prestígio aí da turma. É bom, o governo, o prefeito, no sentido que o chocito é um cara popular, um promoter de eventos, e também ele agrega, junto ao governo, uma parceria muito grande para a sua licitação. Isso eu falei aqui, acho que uma pessoa que promove eventos, primeiro, ele precisa saber o que o povo realmente gosta. E a gente tem mania de achar que o PROCON é um órgão que não acompanha. Na verdade, o PROCON é um órgão que está dentro, que está inserido na nossa comunidade, dentro dos hipermercados, dentro das lojas, enfim. Então, uma pessoa que sabe conversar e que tem diálogo é fundamental. Essa é mais uma indicação do seu assessor de eleitos paixantes? Não, isso não tem indicação de ninguém, não é do Dede, ou do Tinho, ou do Jorge, ou de qualquer nome, ou até mesmo do Betinho, como falaram. Isso é uma necessidade que o governo tinha, e, na verdade, nós, já de longa data, já chamamos o Choquito, ele deve, se ele não quiser falar, mas em gestões passadas, em eleições passadas, nós sempre tivemos uma amizade muito firme com a família dele, a ponte convidados em outros momentos. Mas ele, no momento, politicamente falando, tinha outros compromissos. Hoje não, hoje ele quer vir para o grupo, e isso, para mim, foi muito satisfatório. Coletivo aqui, meu amigo, vocês fiquem à vontade agora com o nosso superintendente, e eu vou só bater um papinho ali com o Tinho. Vamos ali, Tinho.